Fala meus queridos, aqui quem fala é o João e... Mano, se você tá vendo esse vídeo por algum motivo ou você quer jogar GTA RP ou porque você simplesmente me conhece ou porque você sempre quis jogar RP e não soube Enfim, isso aqui eu tô fazendo mais porque... Bom, esse aqui é o meu terceiro canal e eu nunca fiz um tutorial só que eu tô sentindo a necessidade de explicar pra algumas pessoas Sei que pra vocês pode parecer idiota isso Mas tem muitas pessoas que às vezes não conseguem entender essas coisas Então hoje eu vou estar explicando aqui pra vocês como jogar GTA RP Primeiramente, não, não dá pra PS4, não dá pra Xbox GTA RP é apenas pra computador Se você não sabe se o seu computador roda Eu recomendo um site muito interessante que eu sempre procurava quando eu queria saber meus jogos Que chama Cano Room It GTA 5 Já tá até aqui aparecendo Que é basicamente... É um site que ele testa o seu computador Pra ver se ele funciona Aqui tá os requisitos mínimos, tá? E aqui tá os recomendados O mínimo quer dizer que vai rodar Mas não vai ser aquelas coisas O recomendado é pra rodar sem travar, tá ligado? Se você quer testar, você vem aqui Clica nessa opção Ele vai pedir pra baixar esse negócio aqui Que é pra detectar, né? Se o seu... Tipo, vai fazer um teste no seu computador Se aquele jogo Vai funcionar Vocês podem ver aqui, ó O site é seguro Todos os links eu vou estar deixando aí na descrição Pra vocês Testarem Então... Tá abrindo, ó Beleza Tá aqui Vai dar uma lida no seu PC Vai ver o que tem, o que não tem E vai dizer se o seu computador é apto a rodar Isso daqui é uma coisa que se você quer testar mesmo assim Mano, mostra de qualquer jogo Esse site sempre mostrou de qualquer jogo Antes quando eu tinha um PC um pouco pior Eu sempre testava Então, out on Ok Ó, aqui tá mostrando que ele roda no mínimo E que ele roda no recomendado Aqui vai mostrar As coisas Então, por exemplo Tudo tipo O que tá em azul é o que o meu PC tem E o que precisa E o que precisa tá aqui do lado Então, tá mostrando aqui todas as configurações do meu computador Tudo certinho Tudo bonitinho Ok Tendo isso Primeira coisa Você precisa ter o GTA V Você precisa comprar Então, tem algumas plataformas que você pode Pode tá comprando o GTA V Tem a Epic Games Se eu não me engano Que você pode tá comprando Que é a loja da própria Epic Games Se você for ver Isso daí vai de vocês, tá gente? Se vocês querem comprar Aqui, ó Tá R$70 Tem a Steam Onde vende também O GTA Ó Atualmente tá com 50% Há um tempo atrás tava de graça Mas agora tá 50% Então, enfim Acho que não volta a ficar de graça Mas tá aí, ó Tem Steam Tem Se eu não me engano Tem a Nuvem também Que tem Tem vários sites Aqui, ó GTA também Tem o GTA na Nuvem Se eu não me engano Eu comprei o meu na Nuvem Não sei Esse daqui Enfim Você vai lá pra Rockstar Games Club Que é onde você compra o GTA Ó R$70 Tem o próprio site do GTA Enfim Você vai escolher o que é melhor pra você Comprado o jogo Você vai vir aqui E vai É Aceitar isso daqui É falando sobre É O 5M Blá 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 Pode aceitar Pode ficar tranquilo Nisso vai baixar o seu 5M Após você já ter instalado O seu GTA Perfeito Então aqui, ó Você instalou o seu GTA Tranquilo Baixa o 5M Outra coisa Você vai precisar De um Discord Eu já tô aqui logado No Discord Esse aqui não é o meu Discord Porque É Eu não tenho como aceitar No meu Discord Já tem mais de 20 mil Solicitação de amizade Então Eu Eu fiz esse Discord aqui Só pra poder fazer o vídeo Pra vocês Então Aqui Tá o Discord Você vai precisar De um Discord Você pode baixar Pro seu computador Eu tenho baixado aqui Mas esse aqui É pelo navegador Então Perfeito O 5M Ele vai continuar Aqui Instalando Porque o 5M É a plataforma Que usa pra você Poder jogar o GTRP Então você precisa Do 5M Então Vai tá ali Vai tá baixando Update game cache Ok Vamos clicar em sim Pra ele fazer Todas as atualizações Tudo que for necessário Talvez demore um pouco Acredito que vai ser Bem rápido aqui Porque A internet ajuda Mas Você vai precisar Talvez demore um pouco Talvez seja rápido Isso tudo vai depender Do seu computador Mas você precisa Tá baixando Tá baixando Primeiro o GTA E depois o 5M Você nem precisa jogar o GTA Se você não quer jogar Não joga Mas Você precisa Depois de instalar o GTA Baixar o 5M É muito importante Que você instale Primeiro o GTA Porque você não vai conseguir Instalar o 5M Ah eu consigo jogar Sem o GTA Não Não consegue Você precisa Ter o GTA 5 Comprado Não é qualquer GTA O GTA 5 Infelizmente É uma É uma coisa Que se precisa Então você precisa Ter o seu GTA Não pode ser de Xbox Não pode ser de outra Plataforma Tem que ser Para computador Tá extraindo ali GTA 5 Ok Por enquanto Tá tudo certo Por enquanto Esse daqui Como eu falei pra vocês Pode demorar um pouco Eu vou deixar tudo Tudo, tudo, tudo Pra quem quiser aprender Quem quiser Ver como é que funciona o jogo E vai Vocês podem ir baixando No Discord E já tá Já tá entrando No servidor No meu servidor De GTA RP Que tá aí na descrição Vai tá essa mesma descrição Eu sempre deixo Em todos os meus vídeos Esse aqui é meu último vídeo Que saiu Para jogar Baixe 5M Que no caso É o que eu tô fazendo Pressione F8 Digite Connect Play Que isso aqui Eu vou precisar depois E a gente precisa Desse link do Discord Então eu vou copiar Esse link Eu vou vir aqui Adicionar Opa Eu vou vir aqui Encontre E vou digitar Esse link E vou apertar Opa Isso aqui é pra procurar Um amigo Sorry Entrar em um servidor Tá Erros Erros Você vai vir aqui Adicionar um servidor Você vai entrar Em um servidor E vai vir aqui Em juntar-se Nisso você vai Você pode perceber Aqui Você caiu direto Você não tem acesso A nenhuma sala Só que se você For vir aqui Você tem Aqui Instruções A whitelist Tem aqui um dos moderadores Falando para ter acesso Ao whitelist Do servidor Acesse a sala Whitelist E preenche o formulário Para ter acesso Ao formulário Digita Exclamação Whitelist E seja bem vindo Correto Correto Porque isso daqui Gente Eu acabei de desinstalar Meu 5VM Perfeito Tá correto Eu acabei de desinstalar Meu 5VM Para poder fazer Esse tutorial Para vocês Estava instalado Então eu desinstalei Bom Vamos voltar aqui Tá E como eu falei A gente precisa Apertar F8 E digitar Isso daqui Connect Play Live RP Então eu vou vir aqui No meu jogo Vou pressionar a tecla F8 Vou digitar isso aqui E vou dar Enter Nisso vai começar A entrar na cidade Vocês podem ver Conectando On Sync Vai baixar tudo Que é preciso Só que Vai entrar Agora que eu lembrei disso Vai entrar Porque eu João Já estou setado A minha conta Que é a conta do GTA Já está setada Vocês podem ver Que vai entrar Direto E eu esqueci Desse detalhe Mas ó Vai fazer Tudo esse processo Vai baixar Vai entrar E pode ser Que demore um pouco Porque é a primeira vez Que você está entrando Na cidade E E vai ser complicado Olha Nossa Vai demorar um pouquinho Gente Mas isso é normal Tá Vai fazer Todos esses downloads Porque isso são Os mods Que tem na cidade As coisas Diferentes Vocês podem ver Tá fazendo download Agora dos carros Tudo Todas essas 196 pastas São Por causa das coisas Que estão adicionadas E fica tranquilo E fica tranquilo Não é porque Não é porque Você está baixando Agora que você vai ter Que baixar toda vez Não É só uma vez Que você faz o download É só uma vez Que você Precisa estar fazendo Enfim Enfim Como eu falei Como eu já estou Porque Eu já jogo Já estou aqui Ela vai entrar Mas no caso O servidor não vai deixar você entrar E vai aparecer uma mensagem Para vocês Vai falar assim Não sei o que Não sei o que Seu ID E vai aparecer um número na frente É muito importante Que você copie esse número Atualmente a cidade está no ID 700 e alguma coisa Então pode ser Vai Provavelmente vai ser maior que isso Então vão ser três números Que vão estar no final E é muito importante Que você copie esses números Por que? Porque o ID É como a gente vai estar Te registrando Aqui no Discord Então Como está todas as regras Aqui bonitinho Você vai vir aqui O whitelist Como já foi pedido É Vai aparecer Essa sala Vai aparecer uma sala Para você Escrito whitelist E um número Nisso Você precisa Seguir os comandos Desse bot Aqui Olá Gelinha Seja bem vindo Não sei o que Para iniciar Digite iniciar Então vou vir aqui Digitar iniciar É Aqui está perguntando Qual o nome do meu personagem Vai ser o nome Que você vai colocar Quando você criar lá Dentro do jogo Então Já vou mentalizando O meu personagem Eu vou colocar É Gelinha Dodosco Ok É Para descobrir o IP Digite exclamação IP Porque isso aqui É ensinando você a entrar Né Ó Esse aqui é o IP Você vai lá Digita o IP Entra no IP Perfeito Tá esperando Um minuto para responder Mas eu já fiz Já Às vezes Tá Vamos ter que esperar Porque Nesse momento É o momento Que a gente Entra na cidade Ainda está continuando Baixando aqui as coisas A gente Entra Na cidade Para estar Para estar pegando O ID Que é que eu falei Para você Qual o seu ID Apresentado no jogo Aqui ó Para conseguir Entre No IP Tá A gente entrou Depois a gente vai Pegar o nosso ID Vamos supor que É Eu vou colocar um ID Fictício aqui 999999 Coloquei um ID Fictício Não é esse Tá Você vai ter que Ver seu ID E agora Nesse momento Vão aparecer Várias perguntas Aqui E você tem que Acertá-las Essas perguntas O bot vai verificar Se você conhece Sobre o RP Ou não Então eu vou Responder aqui Rapidinho E quando eu terminar De responder tudo Eu já volto Para vocês Bom Nesse momento Eu coloquei uma foto Aqui na frente Para vocês Para vocês Não verem as perguntas Porque isso aqui De fato Você precisa saber Você precisa conhecer Para você entrar na cidade Para Não ser qualquer um Por mais que você erre Você pode tentar de novo Você pode ir lá E refazer Tá Eu não sei se tem um limite De tentativas Mas você pode refazer É mais para que você Mesmo Nossa senhora Eu já entrei no jogo Mano Tá Perfeito Eu falei para vocês O negócio aqui É papum Mas é o seguinte Isso serve para você Meio que Dê uma estudada no jogo E não cometa os erros E saiba o que está fazendo Por exemplo Aqui está fazendo uma pergunta E para responder Você digita o número Da pergunta E pressiona Enter Nisso você vai Responder Então tipo assim Vai respondendo Para poder entrar Agora eu vou fazer o seguinte É que eu não consigo ler E falar ao mesmo tempo Então eu preciso responder as perguntas Caso em alguma ação Você acha que seu adversário Fez algo de errado O que você deve fazer Aí você lê as alternativas É E vai respondendo Eu na verdade Eu não lembro todas as perguntas Então tipo assim Eu estou tentando responder aqui Da melhor forma possível Então isso daqui Como eu falei É para você conhecer um pouco mais Sobre o jogo Trolli bate o carro E quebra Pronto Eu acabei de responder Todas as perguntas Agora demora um pouco Parabéns Todas as respostas Foram registradas Com sucesso Então tipo assim Eu fui aprovado E quando eu sou aprovado Eu preciso esperar Com que o meu resultado saia Então eu já posso até tirar a imagem aqui Ó Eu fui aprovado Provavelmente Porque já apareceu As outras salas aqui Do Discord Então tipo assim Nesse momento O que acontece Você foi aprovado Na whitelist Então você pode Você passou na primeira etapa Só que o que acontece Se você for vir aqui É... Tem algumas coisas Você precisa entrar Aguardando a entrevista Que nisso Vai vir algum ADM Algum staff E vai vir conversar com você E vai ir pra segunda etapa Da whitelist Eu quero ver se alguém Dos rapazes Vai entrar lá E vai vir aqui Tipo Eu tô mostrando em tempo real Às vezes O pessoal tá dentro do jogo Resolvendo algum problema Mas algum staff Alguém Vai tá vindo aqui E vai tá É... Fazendo a revista É... Vai ver se você não tem Algum cheat Algum hack Vai perguntar Como é que você conhece Você pode falar que Que tá vindo pelo Pelo coisa Oi Oi Tudo bem? O que que eu faço? Aham Meu nome é Gabriel Eu tenho 15 Isso Tá Dois anos EDM É usar um veículo Como arma E RDM Ih Esqueci Ah Ah Obrigado É... Power Game É fazer coisa forçada No jogo Por exemplo Voar com o carro Ficar pulando de ponte Essas coisas Meta Game É... Se eu trago algo De fora do RP Pode ter DRP Ô John Eu tô brincando Mano Aqui é o João Eu tô fazendo Só o tutorial Explicando pro pessoal Como é que entra na cidade Valeu Ó, mas vocês viram Rapaziada É dessa forma Ele vai vir Vai fazer As perguntas Pra confirmar Pra entrar na sua cabeça E vocês viram ali É mais pra alertar vocês Tá? Pra que vocês conheçam o jogo Enfim Nisso Ele vai te aprovar E ele vai te aceitar no jogo E depois ele fizer tudo certinho Você tá pronto pra jogar É só você vir aqui no GTA Apertar F8 Conectar E mano Seja bem-vindo aí A cidade Entendeu? Espero que tenha ficado Tudo explicadinho aí O tutorial pra vocês E gente Sejam bem-vindos aí Espero que curtam Tamo junto Até a próxima E vamos se encontrar aí Jogar um RP E... É nóis